E depois de 10 dias, terminou a operação da polícia para combater crimes ambientais na região de Rio Preto. A repórter Gabriela Prado, ao vivo, conversa com a gente. Gabriela, bom dia. Que tipo de apreensão foi feita? Bom dia, André. Boa semana para você e para todo mundo que nos assiste. Olha só, a operação foi do dia 8 até o dia 18 de fevereiro, portanto, terminou ontem. Foi uma operação estendida de carnaval. A polícia intensificou a fiscalização, aproveitando que o pessoal sai de folga, vai viajar, para ver se conseguia combater os crimes ambientais. Vou pedir para o nosso cinegrafista, o Marcos Augusto, mostrar aqui. Tem uma parte dos materiais apreendidos. Olha só, tem redes de pescas, também tem varas, coletes. Foram mais de 500 metros de redes apreendidas e 137 embarcações fiscalizadas nesses 10 dias de operação. A gente vai conversar com o Tenente Emerson, que tem mais informações para a gente. Tenente, o que mais foi aprendido nesses dias? Bom dia para o senhor. Bom dia. A Polícia Ambiental já tem a expertise que nesse período de carnaval, de feriário prolongado, as pessoas buscam as áreas de rio, os ranchos de veraneio e com isso aumentam-se as infrações ambientais, principalmente na parte de pesca. Por isso a gente intensifica a fiscalização e acaba fazendo essas apreensões de rede, tarrafa, espinhel, mulinete, arpões de pesca e também uma grande quantidade de pescado. Foram 18 autuações. Qual o valor total de aplicação de multas e o que acontece agora com quem levou essas multas? Quase 60 mil reais em multas aplicadas. Isso é bastante, tendo em vista que a gente está em um período de defesa da fauna equiteológica, então as pessoas deveriam respeitar isso. Essas 18 pessoas que foram autuadas pelas mais diversas infrações de pesca, vão responder primeiro pelo crime ambiental, com pena de detenção de 1 a 3 anos e multa, além da multa correspondente pelo ato de pesca ilegal, R$ 700,00 pelo ato, mais R$ 20,00 por quilo de pescado e essa multa ainda tem um agravante. Ela é dobrada porque a gente está em um período de piracema, onde se deve respeitar a reprodução das espécimes. Olha, o número de dias da fiscalização foi maior esse ano, foram 10 dias de operação e também, por consequência, o número de autuações foi maior. Por que esse aumento no número de dias de fiscalização nesse carnaval? Tendo em vista que a quarta-feira de cinza, pós-carnaval, já se emenda com o final de semana, então quinta, sexta, onde também tem esse aumento pela procura de áreas de pesca, áreas de veraneio, a Polícia Ambiental estendeu essa operação até o domingo, por isso 10 dias de fiscalização, com esse número alto de autuações e apreensões, diferente do ano passado, que teve um número um pouco menor, cerca de R$ 20 mil de multa, 60 quilos de pescado, diferente dos quase 110 quilos desse ano, e o ano passado teve um período menor de fiscalização, porque o carnaval coincidiu-se com a abertura da pesca. Muito obrigada pelas suas informações, lembrando que para fazer denúncias, a população pode ligar para o telefone 17 3201 3600 Andréia, a população também pode fazer sua parte aí. É, com certeza, tem que denunciar, essa fiscalização é muito importante. E, com certeza, tem que denunciar, a população também pode ser conhecida.